Chegar as rabadas. Agora, quando eu anotei, deixar a cozinha podre, bicho. Ovo por cima dos cantos, de irmã pelo grande. Tem uma, tem uma, eu não sei. Eu já peguei Gil ali e já peguei Gil. Foi ele não. E Arthur, disseram que não foi ele, não. Foi nenhum dos dois, não. Foi quem, Caio? Eu não sei, eu não sei. Cara, sério mesmo. Todo mundo disse que não foi. Quando veio, a pia tá cheia, eu não entendo isso, não. Cara, a...